Música 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 Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa Manda! Bate então! Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa O sol já nasceu Você chegou aqui na carta e batom Na camisa